Agora, do Matheusão, o cara só pode estar de sacanagem, rapaz. Porque, porque, com as minutagens do Matheusão, tá dando aquele briouco pro Matheusão. Matheusão tá castigando ele. Só pode, com certeza. O Matheusão tá sendo, tá castigando o Vitor Pereira, tô falando sério. Ele nunca me enganou. Porra, só pode, cara. Só pode, só pode tá fazendo o Vitor Pereira ali. Ele só pode tá botando o Vitor Pereira com a mão na parede, pressando ele. Só pode, porque não é possível, cara. Porra, o que que você explica da entrada do Matheusão? Você acha que o Matheusão não tá largando o Serol no Vitor Pereira? Claro que tá, cara. Porra, óbvio que tá. Admite logo. Porra, admite logo. Eu botei o Matheusão porque o cara tá me largando o aço. Porque eu gosto mesmo de botar a mão na parede. Porra, admite, cara. Porque só pode ser isso. Porra, aí depois o nego vem aqui e vem falar que eu sou exagerado. Aí depois o nego vem aqui e vem falar que eu crio crise. Porra, puta que o pariu, sou eu que crio a crise ali? O cara me tira o Gabigol, me tira o De Arrascaeta, põe o Vidal e o Matheusão e sou eu que crio a crise? O cara recua o time no segundo tempo, sou eu que crio a crise? Enquanto o técnico adversário tira um zagueiro e põe o meio-campo, sou eu que crio a crise? Me diga. Porra, peraí, cara. O técnico tem que ter recurso. O técnico tem que conhecer a essência do rubro negro. O cara tem que conhecer o Flamengo. Esse cara não pode ficar no Flamengo, não, gente. Falando sério. Não dá, cara. Não dá para ficar perdendo para o time do Fluminense, um time que vale dois reais. Não pode, cara. O nosso time vale mais de um bilhão. Mais de um bilhão. Ah, peraí, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.